O governo Lula está herdando 130 mil obras paradas ou inacabadas em termos de habitação popular, ou seja, para essa nova situação de resgate do Minha Casa Minha Vida, essa é a situação com a qual ele se depara imediatamente. Lembrando que se o governo Bolsonaro tivesse sido eleito, simplesmente teríamos como orçamento para habitação 34 milhões de reais. Veja, que um iate comprado e encomendado dos bilionários brasileiros, porque brasileiros bilionários encomendam iates de até 55 milhões de reais, ou seja, então veja aí o contraste que você tem e a desigualdade social drástica que nós temos no nosso país. Uma grande dificuldade para se obter e se expandir moradias populares, enquanto isso, bilionários estão aí, cada dia que passa, comprando iates mais caros, tanto é que os iates menores, eles estão sendo vendidos e estão sendo comprados cada vez mais iates de tamanhos maiores. Não existe IPVA para esses tipos de embarcações, ou seja, simplesmente pode-se ter esse veículo automotor e não se paga absolutamente nada de imposto. Teve aí uma marina que foi inaugurada em Paraty, em plena situação de Covid-19 e hoje ela está praticamente lotada. Então mostra como os bilionários se enriqueceram ainda mais com este governo Bolsonaro. Isso também mostra quão será difícil essa reforma tributária em termos de tributar as camadas mais ricas, porque a nossa burguesia brasileira, ela quando muito, ela dá migalhas para os trabalhadores. Ela trabalha energicamente para que não haja distribuição de renda via tributação e ela vai trabalhar exatamente para isso. É muito interessante observar, interessante e mais dramático, que quando se fala que se paga muito imposto no Brasil, os milionários e bilionários unem-se, querem dar as mãos para os pobres dizendo, ó, nós também pagamos muito impostos, o que não é verdade. Então vejam que o Abílio Diniz tem como grande medo aí que se faça uma reforma tributária, uma reforma tributária à la Robin Hood, ou seja, tirar dos ricos para os pobres. E ele acaba afirmando que não tem que se tributar pessoas e sim empresas. Claro, ele quer preservar os seus bilhões de reais. Então, esse será aí um grande desafio que nós teremos e, obviamente, se não houver mobilização popular para tudo isso, nada disso sequer vai sair do papel. Junto com isso, eu quero aqui frisar nesse sentido da dramaticidade do que é ter uma das maiores taxas de juros do mundo. A taxa de Selic está em 13,75%. Ou seja, são pouquíssimos países que têm uma taxa de juros maior que a nossa. E isso também afeta a habitação. Imagine vocês, ninguém tem dinheiro para comprar aqui um imóvel à vista, uma casinha, um apartamento pequeno à vista. Todo mundo tem que pagar a prazo. E se o juros está altíssimo, consequentemente, as parcelas a serem pagas aí, os reajustes, são exorbitantes, né? As prestações ficam muito caras. Portanto, a taxa de juros alta afeta diretamente o mercado imobiliário. Então, mais uma vez, quero frisar aqui quão nefasta é a independência do Banco Central. Isso, na verdade, é o verdadeiro governo paralelo que nós temos na prática e agora. Ou seja, tanto é que quando o Lula simplesmente faz uma pergunta ao mercado financeiro, por que uma taxa de juros tão alta? Os caras simplesmente não, se dão o luxo de não responder, né? Então, esse é um assunto que poucos dominam, mas não é um bicho de sete cabeças. Tem que se entender que quem faz a taxa básica de juros no país é o Banco Central, que é a tal da taxa Selic. Isso é decidido numa reunião do Copom. E nessa reunião do Copom tem, basicamente, quem? Empresários e representantes do mercado financeiro, né? Que querem manter a taxa de juros altas, por quê? Porque eles vivem de especulação financeira. Quanto maior a taxa de juros, mais o dinheiro deles transforma-se em dinheiro linha. Ou seja, o dinheiro se acresce sem nenhuma produção. Então, vejam, eu comecei aqui falando das dificuldades no mercado imobiliário popular, que é o Minha Casa Minha Vida, que é o projeto governamental, obras paradas, inacabadas, né? É isso que vai diretamente para o trabalhador. Enquanto isso, os bilionários aí nadando de braçadas, né? A vontade aí pelos mares e rios brasileiros, com suas embarcações, com seus iates, cada vez mais caros. Oras, então eu digo o seguinte, para finalizar. O governo Lula aí tem um verdadeiro transatlântico com muitos furos na mão. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? Está aí entre as 15 maiores economias no mundo. No momento é a décima terceira. E, no entanto, né? Esse transatlântico é totalmente cheio de furos, com gente dentro dele querendo fazer motim. Víde aí, passamos por essa tentativa golpista, né? Então, vejam que você tem um transatlântico furado, com o leme quebrado, né? E que você tem que fazer os consertos ainda por cima, com ele em movimento. Essa é a situação e essa é a herança que tem o governo, né? Então, vejam aí a situação que temos que enfrentar pela frente. Ok, gente? Bom, é isso. Reflitam, né? Compartilhem, dê o joinha e simplesmente escrevam seu comentário aqui abaixo. E até o próximo vídeo.